Finalzinho de semana chegou e com ele vem aquela dúvida, que filme eu posso assistir? Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Alexandre Gatti e se você não for inscrito, já clica para fazer... Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou Alexandre Gatti e se você não for inscrito, já faça sua inscrição e clica no sininho para ativar as notificações. Assim você vai receber em primeira mão os conteúdos postados aqui, ok? Hoje eu trouxe para você três filmes musicais que eu achei incríveis. E eu vou começar numerando de trás para frente, do mais antigo para o mais recente, ok? Em terceiro lugar, Chorus Line, Em Busca da Fama. É um filme norte-americano de 1985, estrelado por Michael Douglas. Seu roteiro é baseado no livro do musical do mesmo nome, escrito originalmente por James Kirkwood Jr. e Nicholas Dante, vencedor de nove prêmios Tony em 1976. O filme conta a história de um grupo de dançarinos que se reúnem no palco de um teatro da Broadway, em Nova York, para a seleção de integrantes de linha de coro de um musical, a ser dirigido por Zach, que é o Michael Douglas. Entre eles, encontra-se Cassie, que antes disso teve um tempestuoso relacionamento de alguns anos com o diretor. Ela está desesperada por um trabalho o suficiente para humilhar-se e passar por uma seleção comandada pelo ex-namorado, mesmo sendo uma dançarina que já teve os melhores momentos em papel solo. Com 19 personagens principais, toda a história se passa num palco nude em um teatro nova-iorquino. A trama oferece o vislumbre das personalidades dos bailarinos e do diretor e coreógrafo do show. À medida que eles descrevem os eventos que moldaram suas vidas e as decisões que os fizeram tornar-se dançarinos. Em segundo lugar, um filme de 2001. Moulin Rouge, Amor em Vermelho. A história se passa em 1899 e gira em torno de um jovem poeta, Christian, que desafia a autoridade do pai ao se mudar para Montmartre. Montmartre. Ah, c***. Montmartre. Sai! A história se passa em 1899 e gira em torno de um jovem poeta, Christian, que desafia a autoridade do pai ao se mudar para Montmartre, em Paris. Considerado um lugar amoral, boêmio e onde todos são viciados em absinto. Lá, ele é acolhido por Toulouse, Lauter e seus amigos, cujas vidas são centradas em Moulin Rouge. Um salão de dança, um clube noturno e um bordel, mas cheio de glamour, de sexo, drogas, eletricidade e, o que é ainda mais chocante, de Can Can. É então que Christian se apaixona pela bela cortesã do Moulin Rouge, Satine. Olha, o Moulin Rouge é verdadeiramente um espetáculo. Uma das coisas que chamam bastante atenção no filme é que eles fazem um pupurri de várias músicas e músicas que a gente conhece. Então, quando a gente percebe, tá cantando junto com o filme. Gente, é sensacional. E, em primeiro lugar, um filme de 2017. O Rei do Show, que é um filme norte-americano do gênero drama musical e biográfico. A história é de PT Barnum. De origem humilde e desde a infância sonhando com o mundo mágico, desafia as barreiras sociais se casando com a filha do patrão do pai e dá o pontapé inicial na realização de seu maior desejo, abrindo uma espécie de museu de curiosidades. O empreendimento fracassa, mas ele logo vislumbra uma ousada saída. Produzir um grande show estrelado por freaks, frauds, bizarrice e rejeitados de todos os tipos. O Rei do Show se baseia bem livremente na história real de PT Barnum, figura conhecida nos Estados Unidos como um dos pioneiros do circo e de outras apresentações de excentricidades no século XIX. Nos Estados Unidos, o filme foi lançado em 20 de dezembro pela 20th Century Studios e arrecadou mais de 434 milhões de dólares em bilheterias mundiais, tornando-se o terceiro mais lucrativo filme musical de todos os tempos. Bom, é isso. Esses são os três filmes que eu trouxe para indicar para vocês aí no final de semana. E se você já assistiu algum deles ou ainda não, assiste e deixe os comentários aqui embaixo, ok? Vamos trocar uma ideia sobre isso, tá bom? Então, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!